Orientação de Luiz de Matos, fundador e codificador do racionalismo cristão. Os seres humanos são dotados de raciocínio para analisar coisas e tirar conclusões. O raciocínio é atributo espiritual de que se servem para conduzir suas vidas com acerto. No entanto, há gente que não raciocina. Caso raciocinassem, muitos indivíduos não fariam o que se observa, não cometeriam erros. Quem raciocina, prevê os acontecimentos, quase que adivinha o que poderá ocorrer. Podemos assim dizer, tanto as coisas boas quanto as ruins. Quem raciocina está a par do que deve ou não fazer. Todos têm erros e fraquezas, mas repetir erros e reiterar fraquezas é demonstração de teimosia e, portanto, de falta de raciocínio. Nos princípios racionalistas cristãos, as pessoas encontram tudo de que precisam para se manterem psiquicamente equilibradas ao adotá-los no viver. A vida traz surpresas, das quais não estão livres. Por isso, todas devem raciocinar, pesar as faltas na balança de erros e acertos, evitando suas repetições, para que possam manter-se em perfeito estado emocional. Todos devem lutar pela sobrevivência, mediante trabalho honesto e produtivo, mas tendo o cuidado de raciocinar sobre tudo o que fazem ou o que ocorre ao redor. Irão viver de forma comedida, realista, tirando da vida o proveito necessário que ela oferece de bom e útil. Os seres humanos estão na Terra para progredir materialmente e evoluir espiritualmente, e não para perder a existência por falta de raciocínio. Então, que raciocinem todos que vão, aos poucos, esclarecendo-se espiritualmente? Há muita gente que vive sem raciocinar, e, ao não raciocinar bem, não pode agir com acerto. Ajam como pessoas psiquicamente equilibradas, para bem separar o joio que corrompe do trigo, que engrandece ao viverem com o raciocínio lúcido e alcançarem o que planejaram para suas existências neste mundo. Os esclarecidos não perdem tempo, logo, não perdem sua passagem pela Terra como seres espirituais em evolução. Tendo vida equilibrada, decorrente de raciocínio lúcido, voltado para os problemas difíceis da existência, certamente terão êxito em seus empreendimentos. Luiz de Marcos